Música Fala galera, quer ganhar gift card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o gift card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um gift card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 gift cards Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 gift cards, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Hungry Sharp Evolution Galera, vocês pediram, eu tô de volta com o jogo, tá galera? Vou tentar trazer com mais frequência pelo menos uns 3 por semana de Evolution E uns 3 por semana de Word, tá galera? Mas eu preciso do apoio de vocês Entendeu? Eu preciso que vocês compartilhem o vídeo com o amigo de vocês Dê like pra não ficar ruim, entendeu? A visualização do jogo aqui no canal, do vídeo no canal E o YouTube achar que o canal tá ruim E ferrar o canal de vez com os outros jogos Então posso contar com a ajuda de vocês? Dá um like aí Você que assiste Last Day Assiste Grim Soul Pô, dá essa moral também galera Assiste o vídeo aí, deixa o like Compartilha rapidinho Não vai levar nem 5 segundos pra vocês fazerem isso, tá galera? Vamos clicar aqui em evoluir aqui Que a nossa missão hoje vai ser isso daqui, ó Nós estamos com o Sr. Papaizão aqui, né? Nível 8, 54 ali E a gente tá querendo isso aqui, ó O Sr. Bocarra Nós vamos desbloquear ele Vamos focar com tudo aqui nele aqui Pra desbloquear a criatura aqui Vamos botar um jogar aqui rapidão Pra gente não perder Pra gente ver se a gente tá com habilidade ainda, tá galera? Vamos botar um jogo aqui Não quero nem ver aquelas paradas ali Porque vocês sabem que a gente aqui é insanidade pura, tá galera? Então vamos lá, vamos lá Nosso recorde aí, ó 36 milhões, cara Pô, bateu um recorde maneiro aí Mas vamos ver, vamos ver Tá demorando a carregar aqui, galera Não sei se é por causa da atualização que teve Mas vamos lá, vamos lá Já chegamos sapecando tudo Que tem direito aqui, ó Ah, moleque Aí sim, garota Aí sim Vamos lá, vamos lá Sapeca tudo Não sei nem se Se O som do fundo tá mais alto do que a minha voz, cara Não sei Eu não lembro mais da configuração que eu fazia aqui no telefone Entendeu? Pra parada ficar top mesmo Beleza, show de bola Vamos pegando tudo que tem direito aqui Ah, moleque Isso aí, ó Pega a rebomba aí Pega a rebomba aí Tem lugares que ele não consegue entrar, né Que ele é muito grande, né Aí fica preso Que isso aqui Que tem um puto aqui Porra, cara Não é sacanagem Aqueles bichinhos Esse bichinho aqui É nojento, malandro Ele perturba a gente, cara Aquela porra daquele bichinho branco ali Que eu não sei nem qual o nome daquele bicho ali, cara Daquele peixe ali Beleza Pegou aí, ó Show Show de bola Vamos lá, vamos embora Sem travar, bichão Sem travar Beleza Não tô nem olhando o mapa, hein Galera Pega aí o tubarão branco aí Pegamos aquele outro ali Haha, moleque E olha lá O mergulhador Sabe ficando a gente, rapaz Que isso Virou abuso Acabou respeito, né, galera Acabou respeito aqui, ó Beleza Tem uma caixinha aqui De... De surpresa aqui Beleza Show, rapaz Ele faz as manobras doidas aí, hein Tamo chegando aqui E tamo passando Rodo em geral, galera Tamo passando rodo em geral Tá na hora de vir a febrinha, né Não tá na hora de vir a febrinha aí Beleza Opa, show Deixa no comentário aí, galera Ih, alá Pegou a gente Ah, não Aí não, malandro Aí não Tubarão branco aí vindo de graça Com a gente aí Deixa aí qual tubarão de vocês Esse vocês já estão no último aí Beleza Pegamos a geminha ali, ó Show Opa Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Vamos sapecar todo mundo aqui, ó Bele Pega esse ribichinho aqui Ih, rapaz Aqui tem um bagulho de fogo aqui, cara Parada de fogo aqui É complicada, né, galera É complicado Ih, moleque Quase Porque ele é muito grande, né, galera Ih, passamos aqui no bagulho de fogo aqui Ele passa direto, né Porque ele, porra Ele é boca miúda, né Ele só fica aquela linguinha dele ali, beleza Febre de ouro no lugar errado Acho que tá maneiro Vamos lá Vamos passando direto aqui, ó Vamos ter que voltar, hein, galera Vamos ter que voltar aqui, ó Beleza Show Pega aí, ó Cara, estamos com bastante vida ainda, galera Estamos com bastante vida ainda Estamos bem na fita Pega esse candango ali Pega aqui Ah, moleque Adoro quando eu pego mergulhador, galera Adoro quando eu pego mergulhador Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai da raia aqui Ela vai machucar a gente, cara, ó Ela não tem pena, não Não tem medo da gente, não Vamos lá, vamos lá Isso aí, garoto Isso aí, ó Galera Não esquece de deixar o like Que eu dependo do like de vocês E olha lá, olha lá Ah, moleque Agora eu te pego, garoto Agora eu te pego B tem que ficar esperto Tem que ser obocarra, galera Aí tá aquele bichinho ali Perturbando a gente, cara Impressionante Explode o submarino aí, garoto Explode ele Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, ó Isso Essa peca todinha Esses peixes aqui Eles agridem a gente, tá Eles agridem Só que a gente tem muita vida, né, cara Quando começar a perder vida aqui Vai ser complicado, tá Vai ser complicado Vamos lá, vamos lá Por cima lá Beleza, show Já pegamos aqui, ó Pegamos Ih, rapaz Eu tô sentindo que tem mais mergulhador Aí no jogo, hein, galera Tô sentindo isso Reparei essa parada aí Porque eles não ficavam De bobeira aqui na Beleza Ih, moleque Olha isso Caraca, eu vi uma parada gigante ali Caralho O barco dos Xingirin Que a gente vai sapecar todo, moleque Pega aí, ó Show Essa bomba aqui a gente pega também Beleza, show Pega todo mundo ali em cima Pega todo mundo ali em cima Sapeca geral Ih, aqui Tem um elétrico aqui, ó Tá aparecendo mais tubarões aí Diferente aí Que não aparecia, tá, galera Aparecia pouco Beleza Vamos lá Ó, não fizemos nada de ponto ainda, galera O que que tá acontecendo, cara Ele tá comendo geral ali E não tá fazendo ponto Vamos lá Deixa eu ver o mapa aqui, galera Deixa eu ver o mapa aqui Cadê onde veio o mapa aqui Aqui embaixo Ah, tem aquela parada lá, galera Vamos naquele portal lá, galera Vamos naquele portal lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá naquele portal lá Vamos lá por cima aqui Ele tá pegando todo mundo mesmo Pegando na terra aí mesmo Show Show E pega ele Pega o tubarãozinho Cá, moleque Beleza Show 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 de bola Pega esses tubarões todinho aqui, ó Pegamos aí, ó E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puxa a gente aí, parceiro Puxa a gente aí Ah, tá Pensi que não ia puxar, cara Ih, caímos no mar gelado, cara Caímos no mar gelado aqui Vamos lá Vamos lá Pega todo mundo aí, ó E aqui é estreito, né, galera Aqui é estreito Aqui é estreito e legal, hein, galera Aqui Vamos lá Vamos lá Que a gente Sapeca todo mundo aí, ó E ela tá aplicando na gente, viu É, isso aí Isso aí Não tem respeito mais É só abuso, né, galera É só abuso Cara, é muito bom Esse jogo aqui é muito bom, tá, galera Muito bom mesmo Eu parei de jogar ele Porque tava focado nos outros jogos Tava sem tempo também Pegamos aí o geladão ali O tubarão gelado, né Sem tempo, né, galera Last day direto Aí agora tô com outros jogos também, né Que é o Gurinsoul Cara, tô curtindo demais o Gurinsoul E vamos lá Vamos focar aí em um único jogo não Quero ter três jogos no canal Os dois de tubarão Que pra mim eu conto como se fosse um só, tá Beleza E o Gurinsoul e Last Day Mas pra isso, cara Eu preciso do apoio de vocês, beleza Conto muito com o apoio de vocês aí Pra poder ajudar a parada aí Cadê as foquinhas pra gente poder Ficar aí Esses peixinhos aqui É os carnes de pescoço, tá, galera Então pra gente continuar com a série, cara Pô, vocês tem que ajudar aí, cara Não é só assistir o O Last Day e o Gurinsoul, não Assiste o Tubarão também, galera Pô, o jogo de Tubarão é maneiro, pô Maneiro mesmo Pô, assiste pelo menos cinco minutos de cada vídeo aí Já vai ajudar demais, galera Vai ajudar demais o canal A gente poder Dar uma investida melhor no canal, tá, galera Que graças a vocês aí Pô, consegui botar a Facecam aí Comprei uma placa de vídeo Que Eu consigo renderizar os vídeos no PC E aí fica de boa, tá, galera Fica muito top mesmo Vamos lá Vamos pegando os peixinhos aqui, ó Ih, mano Na hora que eu Pô, na hora que eu fiz Febre de ouro Eles tiraram a gente dali, galera Pegamos outro caixote aqui, ó Show Rapaz, o tamanho que o bicho ficou Que isso Olha isso Ah, moleque Outro caixote Ih, tomou bem na fita, hein, galera Tomou muito bem Aqui ele passa Não passa aqui não, galera Aqui não passa não Vou arriscar nunca A gente tá quase morrendo aqui, galera Tamo quase morrendo Desce, filhote Desce, filhote Desce aí, ó Beleza, show Ih, essa bomba aqui A gente destrói ela, cara Ih, não tem nada aqui pro Pro Papaizão, não Tem nada que dete o papaizão A gente aqui é Aqui não passa, galera Aqui não passa Desce Travou, galera Travou Ah, consegui Pensei que ia morrer aqui, cara Pensei que ia morrer aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Sapeca tudo aí Isso aqui é o comer O retorno, né, galera Rapaz, tem que sair daqui, galera Tem que sair daqui Como a gente vai sair daqui Eu não sei Mas tem que sair Beleza, pega aí, ó Show Ah, saímos Show de bola Show de bola, moleque Pega tudo aí Não tem que somar os pontos aí, galera Nossa vida tá acabando Porque esses bichos Tá pegando a gente aqui, cara Morremos, galera Morremos Vamos meter um Vamos continuar aqui, ó Uma geminha aqui Porra, voltou pro começo aqui, galera Voltou pro começo Infelizmente Não vou continuar, não Vou terminar aqui Que é essa parada aqui, ó Que porcaria é essa aqui Quebrar Rapina, tarão Rapina, tarão Que porcaria é essa, mano Depois eu vou dar uma lida nisso aqui Vamos lá Tomara que não apareça propaganda aqui, né, galera Que isso Vamos mais tarde Avaliar essa parada aqui Mais tarde aqui Olha isso, galera Vocês viram pra 64 Porra, vocês viram só ser de De experiência ali De percentual, galera Estranho, né Pouquinho, né Senhor Bocarra aqui Depois do Senhor Bocarra Tem isso aqui Beleza, beleza Vamos ver uma Tem aqui, ó Tubarão especial aqui Vamos ver se tem tubarão especial aqui Ih, rapaz Tem um tubarão aqui Que tubarão é esse? Tubarão fantasma, malandro É, moleque Esse tubarão Morto vivo Nada nem os que estão neste mundo Porque já Não há mais espaço no inferno Ih, moleque Foi expulso do inferno, malandro Esse tubarão aqui é carne de pescoço, malandro Vá com cuidado durante a corrida do gol A única fraqueza dele É, tem que ver aí Essa corrida do gol aí Deixa no comentário aí O que é essa corrida do gol aí Mas vamos que vamos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi Abraão Abraão